O TJ e o FRJ segue a série de entrevistas com diretores daqui da ECO, que são ou foram alunos da Escola de Comunicação do FRJ. Vamos conversar com o Diego Amorim, que dirigiu o curta Farol. Ele se formou na ECO no ano passado e agora a gente vai conversar um pouco com ele. Tudo bem, Diego? Tudo bom, tudo bom. Valeu, tudo bom. Primeiro, Diego, fala pra gente da ideia do filme Por Que Farol? Como é que surgiu essa ideia? Bom dia, né? Bom, a ideia do Farol surgiu como projeto de conclusão aqui na ECO, em Rádio e TV. E veio de uns pensamentos que eu tinha na época e ainda tenho, sobre a questão da vigilância. Que pra mim, quando eu fui tentar abordar o tema da vigilância, eu quis tratar de uma maneira pessoal, subjetiva, ou seja, quais foram as minhas influências, como eu reagia diante de uma perspectiva de vigilância. Mas claro que influenciado muito por uma questão mais geral, que foi muito estudada aqui na ECO, pelo curso de comunicação. E eu tentei elaborar esse curta a partir dessa perspectiva, sabendo da dificuldade de tratar o tema, que era um tema amplo, mas tentando fazer ele de forma mais metafórica e com personagem, justamente pelo cara ser um poeta, o personagem principal. Eu tentei investigar essa ideia da vigilância a partir da perspectiva dele, ou seja, ele como poeta, um cara que estava travado dentro de si, querendo falar, querendo se expor ao mundo e justamente se retendo por uma ideia nele que passava por essa questão da vigilância. Ele se sentia vigiado e eu tentei fazer esse paralelo, construir um personagem narrativo dentro de uma coisa maior, que era a vigilância. Então, conta pra gente um pouco mais da história do filme. O povo falou que tem muita coisa dessa questão da vigilância, mas um pouquinho da história. Então, na época, quando eu fui fazer o curta, eu faço parte do Cinerama e todas as questões da minha geração, que eu entendia como a minha geração, eu tentei buscar um pouco, discutir um pouco como a gente se posiciona no mundo. E, bom, a história se passa de dois personagens principais, que têm características bem diferentes. Esse poeta principal, que é o personagem principal de verdade, e o outro que seria um personagem mais criado pra contrapor ao jeito dele, assim, de ser. A história se passa no Rio de Janeiro, é um encontro, se passa em um dia só, quer dizer, ou seja, em dois dias, não é uma história de uma narrativa longa, é mais um momento, assim, é um dia específico na vida daqueles personagens, que eles se encontram, trocam uma ideia, acabam tendo algum tipo de afinidade. É isso, principalmente, assim. E das cenas, eu assisti o curta, tiveram cenas curiosas dentro do metrô, teve uma cena dentro do ônibus, uma cena embaixo d'água, uma cena filmada na Pedra da Gávea. Como é que foi filmar no metrô, como é que foi filmar no ônibus, e qual dessas todas foi a mais difícil pra você? Bom, é, o curta foi certamente ousado nesse sentido de produção, né, de tentar fazer algumas coisas que fugissem desse clima universitário, de fazer suas coisas meio locais, assim, dentro de um set, de uma casa de alguém. Eu também, tipo, ir pra rua mesmo, sabe, filmar, muitas vezes na guerrilha, sabe, como foi no metrô, sabe, que a gente chegou lá com uma câmera escondida, a gente não pode filmar no metrô, não tem como você pedir autorização pros caras, não liberam. Então, a gente foi com uma câmera, foi com uma equipe reduzida, fez um dia de teste, no outro dia a gente foi e gravou lá, sabe. Foi uma cena bem difícil de fazer, pela questão também de ter muita gente ali, a gente conversou com as pessoas no metrô, falou que ia ser filmada uma cena, uma coisa meio, assim, informal, digamos. Subir a Pedra da Gávea foi um desafio pra galera toda, porque tinha muita gente sedentária na equipe, então, só pra começar a subir a trilha, tinha a galera morrendo no começo, e levar 10 pessoas pra cima da Pedra da Gávea foi difícil. Eu levei uns amigos meus que sabiam a trilha, que puderam fazer uma segurança, mas foi complicado também, mas foi muito maneiro também. Então, e qual outra cena que você falou? Embaixo d'água. Ah, embaixo d'água, é. Embaixo d'água foi mais tranquilo, o GoPro, o cara mergulhou, uma cena só, eu, o fotógrafo e o ator principal, mas mais fácil, assim, né, tem que ter um dia propício e tal. A cena na praia é muito difícil de fazer também, por causa da questão de som, questão de iluminação, né, a iluminação varia constantemente, tem que gravar num dia só, questão, assim, de produção, de fotografia, foram difíceis, assim, nesse sentido, assim. E o Curta entrou no Curta Cinema, né? Como é que foi a exibição e quais outros festivais que o Curta vai ser exibido? Bom, a exibição no Curta Cinema foi no Odeon, então, assim, pra mim foi uma satisfação enorme, porque foi um processo muito longo da construção desse Curta, sabe? E foi realmente muito trabalhoso. E você exibir no Odeon, sabe? Sendo aqui no Rio de Janeiro, chamar toda a família, os amigos presentes, toda a galera da produção do filme. E, pra mim, no melhor cinema que tem, né, cara? E num festival que eu admiro, como lógica de curadoria, foi, assim, foi foda. Acho que, bom, quem foi no Odeon sabe o quanto mais gestral ele é, assim. Eu fiquei nervoso, óbvio, primeira exibição pública, você fica, assim, pensando se conter. Mas, assim, foi muito maneiro mesmo. Foi um desafio, assim, foi um passo inicial que eu nunca tinha dado, eu nunca tinha exibido um filme no cinema, assim, então, realmente, te motiva mais, assim, né? Além do Curta Cinema, os outros festivais que o Farol vai ser exibido? Então, eu enviei pra alguns festivais e recebi do Curta Cinema. Agora, domingo agora, esse domingo, agora, dia 14, 15? Domingo 17. 17, nossa. Domingo, dia 17, vai passar a nossa Semana Universitária, que é uma semana do audiovisual, né? Que é uma semana nacional, que esse ano vai acontecer na UF. E é uma semana importante, assim, não só pra mostrar curtas-metragens na galera universitária no Brasil inteiro, mas também pra discutir cinema, políticas públicas voltadas ao cinema, todas as questões teóricas, né, envolvendo o audiovisual, de uma maneira geral. E eu tô esperando outros festivais, assim, eu escrevi pra Tiradentes há pouco tempo, que é um festival que eu admiro pra caralho, e se passar pra Tiradentes, vou pra lá, com certeza. Só voltando a essa questão da observação que a gente falou do tema do filme, né, você, quando tava pensando no filme, imaginaria que sairia essa notícia de que nós todos podemos estar espionados pelos Estados Unidos, todos no mundo podem estar espionados? Uma boa questão, cara. Quando saiu essa reportagem, toda a questão do Snowden, eu falei, porra, tem tudo a ver com o filme, eu acho que era uma questão que já vinha pulsando, né, como possibilidade, mas, assim, essa notícia concreta da espionagem americana, veio, assim, veio a falar muito dessa geração que a gente vive, né, cara, de uma geração completamente imersa dentro da lógica das mídias, sabe, das redes sociais, do celular, do smartphone, do presente, que também traz a questão da vigilância, e quando eu falei, quando eu te falei do tema, como eu sabia da impossibilidade de você aprofundar muito, eu tentei fazer uma coisa mais geral, né, então, eu via muito, discutindo na época, eu via muito isso como uma questão importante, sabe, como isso influenciaria, né, nesse sentido, e a questão da vigilância, é isso, né, cara, a gente está toda hora divulgando notícia, se colocando na mídia, se expondo, e as notícias passam pelos principais centros de informação dos callcentros americanos, isso veio a legitimar, de certa forma, o curta, né, as questões que eu usei de Google Maps, Google Earth, é isso, né, cara, é o mundo cada vez mais cercado por mídias, né, e que possibilitam vigilância, é o sistema americano, eu não acho que vale muito bem nada discutir, mas, assim, realmente foi uma questão que bateu de frente, assim, com o curta. Torve Grisky para o TJFRJ. Tchau, tchau, tchau.